Cenários são um instrumento de apoio à tomada de decisão e significam o esforço de fazer descrições plausíveis de futuro no horizonte de tempo considerado dentro dos limites do conhecimento científico. No projeto ZEE, os cenários identificam as tendências de evolução das dinâmicas territoriais a partir de projeções e prospecções baseadas em levantamento de dados históricos. Os cenários do ZEE são baseados nos preceitos de Michel Godet e serão usados como lente de futuro na proposição do zoneamento.